Este é o último grande dia da nossa cobertura da E3 e fechamos com um Nintendo Spotlight. Como sempre a Nintendo prefere fazer o show já editado e como tal temos Reggie a apresentar os próximos 30 minutos e que belos 30 minutos foram estes. Começamos com Xenoblade Chronicles 2, curiosamente com um aspecto muito mais aproximado de um cartoon do que o primeiro. Não é um título que me atraia particularmente, mas aposto que é sempre bem-vindo para os fás da série. Temos um trailer de um novo jogo de Kirby, a bola por de rosa vai continuar as suas aventuras na Nintendo Switch, um título que pode ser jogado cooperativamente até 4 jogadores e esperem muitas transformações, diversão e a jogabilidade criativa que Kirby já nos habituou. Poken Tournament Deluxe é a confirmação que mais jogos da Wii U vão sair com versões melhoradas para a Switch. Eu acho que é um bom move, a Wii U foi uma consola que apesar de imensas qualidades não foi aproveitada ao máximo e não foi um sucesso comercial, mas no entanto dispunha de títulos muito bons. Dar uma segunda oportunidade a estes títulos com versões novas para a Switch parece-me nada mais que uma excelente ideia. Para além de Poken Tournament, tivemos a confirmação de que existe um RPG Pokémon a ser concebido de raiz para a Switch. Continuamos na saga de teasers com o novo Metroid Prime, é o quarto título da série que está em desenvolvimento para a Nintendo Switch e esperámos ter informações deste título o mais rápido possível. O novo Yoshi teve direito a um gameplay teaser, tal como o Kirby. Este jogo será co-op para duas pessoas e estará disponível apenas em 2018. Koei Tecmo está a fazer mais um Warriors Game, desta vez com o brand The Fire Emblem. Quem conhecer a saga Dynasty Warriors já sabe o que vai esperar deste jogo. Skyrim ao aparecer em mais uma das conferências da E3. Hmmmm... Mais não... Tivemos um look mais aprofundado dos DLCs de Breath of the Wild. Ambos estarão disponíveis este ano com The Master Trials a ser dia 30 de Junho e The Champions Ballad nas férias de Natal. Amibus! Mais um gameplay trailer de Mario & Rabbids Kingdom Battle. Rocket League para Switch, com um conteúdo exclusivo e cross-network support. É mais uma plataforma para vos garem este excelente jogo multiplayer. Agora, se houvesse uma maneira de eu ter o mesmo rank nas plataformas todas, os meus problemas estariam resolvidos. E o show closer Mario Odyssey, como se estava à espera, o grande foco deste reveal foi a nova habilidade de Mario possuir os seus inimigos com um chapéu. Podem ser bolas de fogo, cupas, bullet pills e tudo o que possam imaginar. É ridículo, é doidos e eu estou rendido a esta nova aventura. Ou devo dizer, Odisseia. E isto foi a Nintendo, a deixar-nos com água na boca para um Pokémon RPG finalmente nas consolas caseiras um novo Metroid, muito gameplay do novo Super Mario Odyssey. Mas agora também quero saber o que vocês acharam deste Nintendo Spotlight. Quais os jogos que vocês estavam à espera e que foram anunciados? Ou talvez estivessem à espera de algo diferente? Talvez um jogo que vocês queriam muito ver e que não tenha sido mostrado? Digam-me isso tudo nos comentários e não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não o fizeram. Eu sou o Pedro Freitas e fiquem consoladinhos. E yeah. Eu sou o Pedro Freitas e fiquem consoladinhos. Eu sou o Pedro Freitas e fiquem soladinhos. Eu sou o Pedro Freitas e fiquem soladinhos. Uau ciumche do soladinhos.